E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno. Eu sou a Vanessa. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, vídeo de reinício do canal. Você está no Nossa Vida Trip. E hoje o canal vai ser sobre o que? O nosso vídeo... De recomeço. Aliás, um baita de um recomeço. A gente vai fazer uma visitinha aqui numa feira livre aqui da nossa cidade. A gente sabe que no Brasil tem muitas feiras livres em homenagem a você brasileiro, em homenagem a você aqui de Portugal também. Nós vamos fazer um pequeno comparativo, uma visita aqui na feira livre aqui de Portugal, da nossa cidade, que é Fafi. Uma cidade muito linda, muito pacata. E aí patroa, quais são as expectativas para hoje? Então, a gente quer trazer esse vídeo, esse primeiro vídeo, após esse tempo de pausa. Quem foi imigrante e estiver assistindo aí o nosso vídeo nesse momento sabe que a chegada aqui em Portugal não é fácil. A adaptação de clima, de tudo, com criança e altos e baixos. Por isso mesmo que demos essa pausa. Mas agora estamos aqui a todo vapor. Com gosto de gás para produzir os melhores conteúdos aqui para você. Então, se você já estava aqui conosco, se você está vindo agora, seja muito bem-vindo. E não se esquece de mostrar para todo mundo do YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Então já começa deixando aquele like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos embora para o vídeo. Galera, chegamos aqui agora na feira. Na feira, como vocês podem ver, está um dia maravilhoso aqui, um sol. Estamos na sombra aqui, porque está praticamente aqui 40 graus. Está muito, muito calor. Mas é uma temperatura para nós aqui, que aqui, apesar de não ser orla, é muito ventilado. Dá uma olhada aqui como é a paisagem. Temos uma fonte aqui atrás de nós. A feira está logo aqui atrás. E qual é a vantagem da feira aqui em Portugal? É exatamente a mesma que a gente tem aí no Brasil. É uma oportunidade que os feirantes locais, até das aldeias vizinhas que a gente tem aqui, proporcionaram para a população produtos frescos, orgânicos também, não é? E sem nenhum tipo de atravessador. Ou seja, não precisam revender para um supermercado, colocar imposto ou preços por cima para chegar com um valor aceitável para a população. Então aqui tem um pouco de tudo. Tem um pouco de cama, mesa, banho, comida, frutas. Animais. Animais, tem de tudo, galera. Então vocês vão adorar esse vídeo. Vem com a gente, continua acompanhando aí. Se vocês não viram os outros vídeos ainda, segue, faz uma maratona no nosso canal, que eu tenho certeza que você vai engajar com a nossa energia. Eu sei que a sua energia é muito positiva também. E vamos nessa, que tem muita coisa boa para a gente mostrar para vocês hoje. E aí E a gente tá aqui com o nosso pequeno youtuber, eu vou fazer uma pequena entrevista aqui pra vocês. É o Bruninho. E aí, Bruninho, fala oi pra galera. Olá! E aí, vocês também aí? Segue o nosso canal de todo mundo! Isso, já viram aí? Então já segue o nosso canal, deixa o... Like! E vamos agora, a primeira parte da feira que vamos mostrar pra vocês é a parte dos embutidos, que eles chamam aqui de chouriço, e tem também a parte salpicão e tudo mais. Lembrando que todas as barracas que vamos mostrar pra vocês tivemos uma autorização prévia, então fiquem tranquilos quanto a isso, que não estamos aí infringindo nada de ninguém, tá bom? É muito importante, porque a galera vem os mimizentos aqui de plantão pra comentar aqui embaixo, ah, tem os direitos de imagem. Mas assim, antes de filmar, a gente pergunta pras pessoas se eles permitem que a gente filme. E é uma forma que a gente tem de divulgar um pouco do trabalho local. Por exemplo, aqui a gente vai filmar o Rei dos Fumeiros, que é uma quitandazinha que a gente tem aqui, de uma freguesia. Não é a freguesia aqui de Farf, da nossa cidade, mas é como a gente falou pra vocês. Valoriza os produtores locais até de freguesias vizinhas, a mostrar um pouco do seu trabalho, um pouco da cultura culinária que a gente tem aqui do local, pra disseminar essa semente boa pra sociedade, pra população daqui da cidade, que é relativamente grande, e pra que eles também tenham uma forma a mais de renda e consigam se capitalizar ainda mais. Então vamos nessa, é muito interessante. A gente tá dieta, a gente não vai comprar nada, mas vai ficar com água na boca. Então, se você já tá gostando desse vídeo, já deixa aquele like e vamos embora, porque tem muitas coisas deliciosas pra mostrar. E temos aqui bacon, chouriço, queijo, olha, eu sou apaixonada por queijo, azeite, vocês vão ver. Muita coisa boa, galera. Vamos nessa. Galera, esse aqui, esse aqui é o verdadeiro presunto, só que esse aqui é defumado. É o presunto esse, não é isso? É, sim. Olha só como tá bonita essa peça. Isso aqui pra um tira gosto, tomar com vinhozinho. É feito pelo senhor mesmo? Tá, pela família. Pela família? Olha aí, galera, como eu falei pra vocês, é um produto extremamente artístico, porque é artesanal, com certeza feito com muito carinho aí, pela família do senhor. Como é o nome do senhor? José Manuel. José Manuel. E olha aqui, os azeites. É tudo de encher a boca de água, porque dá vontade de levar um pouquinho de cada. Então vocês se vierem aqui, a FAF, vêm aqui a Portugal, venham conhecer um pouco da culinária. Isso aqui é a barrinha do porco? Não, é o presunto igual a aquilo. Ah, sim. Já sem o osso. Ah, já sem o gel, o filézinho. Tirado o osso. Que legal. E ó, pra quem tá fazendo dieta aqui, ó, com pouco sal, galera. O queijo também é feito lá, ou não? O queijo é parceria. Temos uma parceria com uma pequena empresa que faz as preças do legal de queijo, esta marca. E esse aqui, qual é o queijo? Este é o queijo de vaca, este é o queijo de malagueta, este é alho e salsa. Ah, já vem com tempero. Já, e este também. Este é o queijo curado. E temos este queijo de cabras, que não é do bem. Olha aí, pra os mineiros aí de plantão, o povo de Goiás, e pra quem adora um bom pão de queijo, o queijinho curado aqui é ingrediente essencial pra fazer um bom pão de queijo. E uma coisa especial, temos aqui a nossa murcela com viagra. Murcela com viagra, isso é um perigo, patrô, fecham os ouvidos. E isto faz alvantar o copo. Até o defunto, né? Aqui é só o primeiro que a gente tá visitando e já tem muita cultura envolvida aqui. A gente já fica extremamente impressionado e grato aqui às pessoas aqui de Portugal por trabalharem a culinária, os ingredientes com tanto respeito e com tanto carinho. Estamos aqui na doçaria de Fornelos com a Conceição. Ela também nos autorizou a estar aqui filmando os doces dela, que também são caseiros, super artesanais. Estávamos aqui tendo uma conversa, ela me falou que o carro-chefe daqui é o pão de ló, porque os portugueses são apaixonados pelo pão de ló. E também pelo doce de gema. Pega o filho. Doce de gema, isso é pão de gema. Muitos doces à base de ovos, não é isso, Conceição? Mais uma vez, vamos reforçar isso. O quanto é dedicado a ficar em um tempo, feito de uma forma muito linda, muito organizada. E ela estava me dizendo que já estava aqui desde 6h45. Mais ou menos. Já são... 10h para 1h da tarde. E está num dia super quente. E ela está aqui com um sorriso no rosto. E é isso que faz toda quarta-feira a gente vir aqui. Pois é, galera. Como a gente veio falando para você, venha visitar, faça a questão, você em qualquer cidade que você esteja. Seja no Brasil, seja aqui em Portugal, seja nos Estados Unidos. Prestigie essas feiras porque as pessoas que aqui estão são pessoas que fazem as coisas à mão, com muito carinho e fazem com muita dedicação para que as pessoas da cidade prestigiem a cultura local. Olha aí, galera. Que delícia. Isso com um cafezinho no final da tarde. Hein, brasileiro que gosta de tomar um cafezinho aí também. O carro-chefe é esse aqui. É o pão de ló. É, olha aí. O Bruninho já está aqui devorando. Está gostoso, filho? Qual nota? Nota 10? Como é que fala para a tia? Olha aqui, galera. Vou mostrar um pouco dos preços aqui para vocês. Como ela falou, o preço dela já é o mesmo há bastante tempo, então ela não modifica o preço. Nós estamos num período aqui de férias, então vejam aí o pão de ló. O quilo, é tudo quilo, 21 euros, ou seja, é bastante pão de ló. Doce de gema, 21 também, bolo de rei, tem doce romaria, cavaquinhas de limão, bolinhos de amor, dos biscoitos, tem de coco, palitos, tem várias coisas para você levar para casa, se deliciar e se deliciar com a sua família, para ter aquele convívio, aquele momento gostoso com a sua família e eu acho que a nossa vida é sobre isso. Música 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 Galera, está um calor aqui, a gente falou no início do vídeo que estava... Ai! Estava quente, isso aqui manda ser alto, né? É! Que estava quente, mas eu acho que quente é só um pequeno adjetivo para o calor que está fazendo aqui. Minha filha está queimando o bacon mesmo. E eu quero fazer uma enquete, amor. Vamos nessa, você que está nos assistindo aí, eu quero saber de vocês qual é a cidade que vocês estão nos assistindo. Se você é de Portugal, fala a cidade que você está assistindo, que a gente vai fazer um tour aqui para o Portugal e quem sabe a gente vai na sua cidade e marca um encontro com você para mostrar um pouco da sua cidade. E no Brasil, fala aí galera, eu sei que a gente tem muitos seguidores brasileiros e onde é que você está nos seguindo? Agora, a gente vai para onde? Vai ver as frutas. A gente até está passando aqui pela parte das roupas, as camisolinhas aqui para a patroa. Olha aí, patroa! Mas a gente vai procurar aqui agora que a gente vai começar por blocos. A gente quer ver essa parte mais alimentícia para vocês verem os alimentos frescos, a questão cultural, cultural, como eu falei para vocês e aos poucos a gente vai mostrando. Olha, tem até coisa de criança, enxovar aqui. Galera, os produtos são de muita qualidade. Tem uns aqui só originais, tem uns que são semi-originais, mas a qualidade é muito boa. Como a gente está no verão, a gente não vai ver tanto casaco, aquelas coisas que a gente vê para frio que são muito mais elegantes, mas tem tudo que está na moda no momento e tudo que vai vir para moda também no momento futuro. E aí? Então, chegou aqui numa parte que eu sou bastante apaixonada. Estou aqui de frente para a flor que eu acho linda, maravilhosa. É uma flor que eu tenho muito carinho, principalmente porque me lembro lá da minha região do Nordeste, que é a burgambile. Então, ela está aqui, essa cor é maravilhosa. e temos aqui várias flores, as mais endêmicas, tem aqui as hortências, mas também conseguimos ver aqui alguns cactos, o arruda, que o dono aqui estava me explicando que o arruda serve para várias doenças. Eu achava que era para mal olhar, mas agora aprendi um pouco mais vindo na feira. E aqui tem arruda, tem pimenta, tem muitas coisas. Tem bonsais, de laranja, tem de maracujá, de banana, tem muita coisa legal. Essa parte fica mais para uma curiosidade, porque a vontade é levar tudo para casa, mas moramos em apartamento e eu não posso levar a minha burgambile, mas um dia eu vou ter um enorme e vocês vão acompanhar para aqui. Galera, chegamos aqui na barraquinha muito rica, que é a barraquinha do Sr. Ricardo. Ela, ele não é daqui de Faf, como a gente falou para vocês, vai pegando pessoas até de mais longe, é de uma cidade chamada Guimarães. Guimarães, fica aqui há mais ou menos 20 minutos, 30 minutos daqui de Faf. Mais ou menos. E vejam a riqueza que tem aqui nessa barraquinha. Vou mostrar aqui para vocês. As frutas parecem mais aqui um quadro pintado, porque é realmente muita qualidade, você não vê nem um machucadinho na fruta. Vamos mostrar ainda. Fruto tipo exportação, ela não é, meu querido? É, olha só, uma coisa que eu tinha curiosidade de conhecer, eu nunca tinha visto em Natura, é a cereja. Olha só que coisa linda. E aí, na sua cidade, você consegue ver um fruto tão bonito quanto esse aqui? Parece que foi encerado, hein? É. Olha só, as bananas. Esse aqui é pêssego? É, não, é um pêssego, é um pêssego. Mas é... é um pêssego. Parece, parece um pêssego, né? Olha só, galera. Prova lá, prova lá. E fala qual é o gosto. É bem suculente, mas realmente tem nada a ver com o pêssego. E o que é que lembra? É diferente, é diferente. Olha, quando a gente às vezes vai com o pêssego e pede um pêssego, é um pêssego. É no género do pêssego, mas é isso, ao pêssego, é isso. Aliás, que em sumo, o alpêssego é muito bom. E olha como ele é por dentro. Bem suculente. Muito bom. Pessoal, olha essas uvas aqui. Olha isso. Cabe na roquinha agora, se visse de manhã, de manhã, tudo completozinho. Tudo mais, mais, mais completo aqui, né? Mais completo. Mas olha, a sua, a sua barraquinha parece uma verdadeira obra de arte, viu? É. E aqui os preços, ó, que Clementina é como se fosse na região nordeste, chamamos de Mexerica, na região sul ainda é Bergamota, e aqui eles chamam de Clementina. Quanto é que tá o quilo aí, patroa? Olha, dois euros e meio. Dois euros e meio. Quanto é que tá o quilo aí da Bergamota, da Mexerica, da Clementina? Aqui a maçã, um euro e vinte. A maçã tá um euro e vinte. A maçã vermelha, um euro e sessenta. E olha só, essa maçã eu nunca tinha visto. Dois e cinquenta, deve ser mais docinha. essas uvas, olha o tamanho dessa uva. Puxa aqui pra pessoal ver. São sem caroço. Essa é enorme. Essa é uva com grinha. Essa daqui, é uva sem grinha. Essa aqui é assim, olha o tamanho disso aqui. Pessoal, eu acho que mesmo você fazendo dieta, levando essas frutas aqui, você vai se acabar num dia só. tem aqui o avocado, o abacate, aqui o iamarelo, olha só. E como de prática, a patroa não aguentou, já vai fazer a feirinha aqui das frutas. E aí, já tá negociando ali. Ela manda, né? Vamos ver. E aí, patroa, o que é que vai ser pra agora? Olha, eu vou pegar aqui uva, tomate, eu acho que vou ver aqui. Vou ver aqui algumas coisas. Metade da barraca, galera. Nos aguardem pra mais vídeos. Feirinha das frutas feitas. Eu tenho até medo de chegar no final do corredor, não tem nem mais as minhas roupas, porque ela vai querer comprar tudo. Olha, mas não é só sobre isso, é porque também as pessoas estão sendo muito acolhedoras, você vê o quanto eles se dedicam, não está fácil, é quente. E mesmo assim, um sorriso no rosto. E é claro que temos que retribuir também, temos que ajudar a fazer a nossa parte. Além do que, não é nenhum sacrifício, porque é produto de extrema qualidade. Tudo orgânico, galera. Então, qualidade, como ela falou, e a gente sabe que a nossa dieta vai estar sendo municiada de coisas boas. Pense sempre nisso também, valorize, e eu sempre vou bater nessa mesma tecla, valorize os produtores locais. Galera, a gente colocou alguns textos para vocês aí, até de coisas mais culturais, a nível de confecção. Se tiveram algumas coisas, a gente não vai realmente fazer a divulgação, porque como não são produtos originais, a gente não vai fazer essa disseminação também, né? Apesar de serem pessoas que estão vendendo honestamente suas coisas, estão trabalhando, mas a gente precisa realmente manter o foco naquilo que é certo. E agora a gente vai mostrar a parte de algumas roupas, alguns calçamentos, algumas coisinhas a mais para vocês, mas já perceberam que tem de tudo, desde artigos religiosos a frutas exóticas. Finalmente, achamos alguém aqui da cidade de Faf. Estamos aqui na lojinha da dona Júlia. Está vendo aqui alguns bordados, algumas coisas bem interessantes. A gente está buscando essas coisas, galera, culturais aqui para que vocês conheçam também como é a nossa cidade, o que as pessoas aqui vivem, o que as pessoas fazem. Então, tem muita coisa interessante aqui para vocês verem. e aí estamos aqui a parte agora da calça jeans, eles chamam aqui de calça de ganga, não é? de excelente qualidade também. E se vocês perceberem, tem aqui a partir de 12,50 euros. Então, como eu falei, dá para todo mundo se vestir bem e também, de uma certa forma, estar dentro da estação, que a gente sabe que está na estação mais quente, trabalhar, ter aquela roupa que realmente vai atender a demanda do dia a dia para se agachar tanto. e aí a nossa última parada aqui foi justamente nessa parte da cama, mesa e banho, não é? Temos aqui conjuntinhos a partir de casal, a partir de 20 euros, os mais sofisticados a partir de 40 euros, cortinas de 3 metros, 20 euros. Então, assim, são produtos de qualidade, não é porque é feira que estamos falando de algo de baixa qualidade, pelo contrário, são produtos duráveis e eu fico realmente, assim, abismada com o valor, porque até mesmo aqui em Portugal, se for para comparar com preços de outras lojas, como o IKEA e tudo mais, acaba que, como o Bruno falou no início do vídeo, por conta de impostos a gente paga um pouco mais. E quando a gente pode economizar 1, 2 euros, não é? Pois é, no final do mês vai fazer a diferença, né? E até a gente vai fazer um vídeo sobre o IKEA, galera, um pequeno spoiler aqui para vocês. A gente vai falar sobre o IKEA, a gente vai falar também sobre várias coisas que mudaram durante esse período que ficamos aí um pouco distante de vocês. Já estamos um ano aqui, completando um ano aqui em Portugal também, não é? A gente vai falar um pouco sobre tudo que a gente conquistou, sobre os desafios. É, como esse cenário, como está agora para o imigrante, estar um pouco mais complicado, mas também não chega a ser impossível. Tem que ter muita fé, né? Também tem que ter muita persistência. E trabalhar duro, trabalhar duro. Muito. Se você quer ter alguma coisa aqui, galera, pode ter certeza que vai ser assim, tem que ralar. As pessoas acham que é porque está na Europa, a vida de rico e tudo mais, mas é aquela coisa que quem vê close não vê o corre. Pois é. Galera, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!